Eu tava aqui em casa pensando em uma alternativa de ajudar vocês mais no vestibular. Foi quando veio uma ideia. E se eu produzir 100 dicas pro Enem pra ajudar vocês no vestibular? Já pensou? E mais, eu forneci o link ou aqui embaixo ou aqui em cima pra você baixar uma portila pra resolver exercício. Já pensou isso? Ia ser perfeito pra você detonar na sua prova. Agora, meus amores, convida os teus amigos lá da escola, teus amigos do cursinho, teu pai, tua mãe, periquito, papagaio, e compartilha esse vídeo. Agora, compartilha muito. Sabe por quê? Ao você compartilhar esse vídeo, você tá ajudando o meu trabalho. Você tá ajudando outras pessoas a conhecer o meu trabalho. Então, meus amores, se prepara nesse vídeo agora e deixa que o Tio QQ te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo pra mais uma Dica do Tio QQ. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento embrionário. Não esqueça, galera, que essa aqui não é aula completa. Procurem no YouTube ou no meu site as aulas completas. Isso aqui são dicas pro Enem. E aqui no final do vídeo ou lá embaixo do link, você vai encontrar alguma coisa pra você clicar, pra você baixar uma portila pra você detonar no Enem, tá? Hoje a gente vai dar algumas dicas gerais desse desenvolvimento embrionário. Tudo vai começar quando os espermatozoides do teu papai com o ovócio da tua mamãe vão se unir, vai acontecer a fecundação e vai formar uma célula chamada de ovo ou zigoto. Olha o zigoto aqui. Agora não esqueça, durante o desenvolvimento embrionário, desenvolvimento do embrião, tudo que vai ocorrer é mitose. Não vai confundir, não vai errar isso em prova. Minhose é pra formar a gameta, galera. É pra formar os primatozoides. É pra formar o ovócio. Mas depois que fecunda, as divisões, também chamadas de clivagem, clivagem, as divisões celulares são por mitose. Quem são os estágios embrionários que é importante a gente saber? Olha aqui. Mórula, blástula ou blastocisto, gástula e neurula. Repete comigo. Mórula, blástocisto, gástula e neurula. Pra medicina, é considerado gestação, a partir do momento que conta o tempo de gestação, a partir da última menstruação. Pra biologia, a gente conta a gestação a partir do momento da fecundação. Então é assim que funciona, tá? Só que assim, a mórula, contando a partir da fecundação, é a primeira semana de gestação. O blastocisto surge aproximadamente na segunda semana. A gástula, terceira semana de gestação. E a neurula, entre a quarta e a oitava semana, é o processo de neurulação. A mórula, pra quem não lembra, é o aglomerado onde está totalmente preenchido. Galera, se você tem um brinco, ai meu brinco é de ouro e ele é ouro maciço. Quer dizer maciço. Maciço quer dizer que está totalmente preenchido. É por isso que a gente diz que na fase de mórula é um maciço celular. Qual que é maciço? Totalmente preenchido. Lembrando que na fase de mórula, as células são ditas totipotentes. Quer dizer totipotente? Forma qualquer parte do teu corpo. Na verdade, forma tudo. Galera, se eu pegar as células de mórula, separar, sei lá, oito células, implantar em oito úteros diferentes, vai dar origem a oito bebês. Gêmeos, gêmeos idênticos, no período de mórula. Não esquece essa paradinha, tá? Período de blastocisto. Blastocisto já não é o maciço. E o blastocisto é a fase que ocorre a implantação no útero. Caiu em prova, agora é a fase que gruda no útero. Também chamado de nidação. Nidação é na fase de blastocisto. Galera, esse aglomerado aqui interno, chamado de embrioblasto, ele é muito utilizado em células-tronco, só que já são células chamadas de pluripotente. Pluripotente quer dizer que pode formar qualquer parte do teu corpo, com exceção dos anexos embrionários, como a placenta. Então são células pluripotentes. Já grudou, já fixou, vai entrar no segundo estágio. Gastrola, gastrolação. Na gastrolação surge o que a gente chama de folhetos embrionários, que a gente tem, fala comigo, o mais externo, ectoderme, o do meio, mesoderme, e o mais interno, endoderme. Os seres que possuem três folhetos embrionários, eles são chamados de triblásticos. Triblástico é aquele que tem três folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários ou germinativos, eles futuramente darão origem a tecidos no corpo. Exemplo, ectoderme vai dar origem a epiderme, anexos, sistema nervoso, tá? A endoderme, principalmente do sistema digestório, as partes, com exceção de mucosa, respiratório, e a mesoderme é mais pra preencher muito o nosso corpo, tá? Tecido conjuntivo. A gente tem também essa boquinha bem aqui, que é chamada de blastoporo. O blastoporo, ele vai dar origem ao ânus e à boca. Na nossa espécie, surge primeiro o ânus, e depois vai surgir a boca. Por isso que a gente diz que nós somos indivíduos deuterostômios. Galera, os proterostômios, eles dão origem primeiro à boca e depois ao ânus. Enquanto que os deuterostômios, primeiro o ânus e depois ao ânus. Olha como é fácil lembrar. É só você lembrar que nós somos Deus, e quem Deus deu origem primeiro ao ânus. Acabou, anos, e depois vai surgir a boca. Então não tem como errar. E essa estrutura aqui interna da gástula é o arquêntero. Arquêntero, bora traduzir? Êntero na biologia quer dizer intestino. Arqueo vem de arqueologia antigo. Ou seja, arquêntero é o intestino primitivo. Esse é o período de gástula. No período de neurula, olha aqui a neurula, é mais a morfologia. Na neurula, galera, eu tenho aqui o tubo neural. O tubo neural vai dar origem ao nosso sistema nervoso em si. Aqui embaixo a notocorda, que futuramente ela será substituída pela coluna vertebral. Cuidado, cuidado. Nem todos os cordados têm coluna vertebral. Você sabia que existe um cordado? Para ser cordado, quem são os cordados principalmente? Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Cordados. Mas tem um cordado chamado de anfioxo. Por que o nome dele é cordado? Porque ele tem notocorda. Mas a notocorda não consegue ser substituída pela coluna vertebral. Logo, ele é um cordado invertebrado. Mas a maioria dos cordados são vertebrados. Futuramente ela vai ser transformada pela coluna vertebral. Celoma é uma cavidade que vai ser muito importante para preencher órgãos no nosso corpo. Obrigado. Celoma é cavidade. E eu tenho aqui também o arquidreo. Esse é o período de neural. Sai à frente para você bater um print. Essa dica, se me deixar, eu fico aqui falando muito mais. Mas o objetivo é ser só uma dica e não ser aula completa. O tio Kekê aguardo vocês na próxima dica. Beijão. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, então dá uma valorizada no canal, dando um like e também se inscrevendo nele. Me siga nas redes sociais. E se você deseja ter vídeo-aulas completas, com material de qualidade, então se inscreva no site bioexplica.com.br. Pessoal, aguardo vocês numa próxima aula. Beijão.